Bem, nós aqui da Rádio Najwa, estou aqui também ao lado do diretor de habitação aqui de Prudentópolis, Éder Schwab. E Prudentópolis está aí em estado já avançado em relação aos projetos de habitação e também, inclusive, o Minha Casa Minha Vida 2. Gostaria de saber então, Éder, como é que está em relação a esses projetos aqui dentro da cidade de Prudentópolis? Então, Elio, estamos com dois conjuntos residenciais já iniciados, já estamos em fase praticamente na parte da cobertura. Então, são dois conjuntos, um com 35 unidades, o outro com 27 unidades, que já estão em fase bem adiantada, inclusive, a nossa estimativa de entrega dessas obras é finalzinho de dezembro. A gente quer até o Natal, que essas pessoas já tenham a sua casa, a chave da sua casa em mãos, e no mais tardar, em janeiro, a gente estará entregando essas obras. Então, acelerando, se Deus quiser, até dezembro, se não, no mais tardar, até janeiro, a gente estará entregando 62 unidades habitacionais referentes ao Morar Bem Paraná Urbano. Para, realmente, nós temos em relação aí, que a Minha Casa Minha Vida são de graça, e tem algumas aí que, realmente, ainda a população que pegar essas casas terá uma prestação aí para pagar. Isso, inclusive, então, esses dois conjuntos residenciais que foram iniciados, as pessoas vão pagar. E temos o Sub-50, que ele é do Minha Casa Minha Vida, através do PAC-2, do Governo Federal, onde as pessoas estarão recebendo essas unidades habitacionais sem custo algum, onde essa é uma parceria entre o Governo Federal, o Governo do Estado e o Governo Municipal. Então, cada um entra com a sua parte. Essas casas são destinadas para as pessoas carentes de área de encostas, áreas de enchente e, principalmente, áreas de invasões. Lembrando as pessoas que essas casas, elas são intransferíveis. Então, as pessoas, tem algumas pessoas que, talvez, têm a mentalidade que, no passado, aconteceu o que pegava e vendia, agora não pode mais fazer isso. Então, a pessoa que for beneficiada, o cadastro fica a nível de Brasil. Então, aonde você for, o seu cadastro de contemplação que você recebeu a sua unidade já está tudo ok. Ou seja, então as pessoas não vão poder pegar e revender, fazer isso um comércio e, sim, as pessoas terem a sua tão sonhada casa para morar e não para vender. Éder, essas casas que seriam entregues agora, já em dezembro, ou todas começaram em relação aí? Então, as 62 unidades referentes aos dois primeiros empreendimentos, elas serão entregues, a gente quer conseguir até final de dezembro. E essas do sub-50, elas estão iniciando na segunda-feira, a entrega é para mês de março. Também, o município de Prudentópolis foi contemplado como programa aí de casa para o interior, é isso? Então, nós aqui em Prudentópolis, inclusive, fomos uma das cidades que recebeu um dos primeiros projetos na área rural. Então, é um projeto em parceria com a Secretaria de Agricultura, ela fornece toda a parte estrutural com veículo, funcionários. E a gente faz essa parceria, o agricultor, para não ter aquela questão do êxodo rural, o agricultor vindo buscar melhorias na cidade. Então, ele continua lá no interior e, com certeza, com uma casa de 50 metros quadrados, que isso dá um incentivo a mais para ele ficar lá. Pedro, como é que seria esse projeto? Seria em determinadas regiões ou a pessoa se inscreve, é sorteado? Então, os projetos, na verdade, eles seguem alguns critérios, né? Toda a comunidade do interior, ou seja, não é essa ou aquela região, não, é o município como um todo. As pessoas vêm, fazem os seus cadastros, né? Tem que ter uma arrecadação, ou seja, a DAP de até 15 mil. Hoje se abriu um precedente para que possa ser feito para posseiros também, pessoas que talvez não tenha o documento da terra, mas que tenha alguém que comprove que realmente doou ou que vendeu para essas pessoas. E, inclusive, Prudentópolis, né? Foi beneficiada com 13 unidades que já estão em fase, praticamente, agora de entrega. Nos próximos 15 dias, estaremos entregando 13 unidades aqui em Prudentópolis e iniciando mais uma obra de 21 unidades semana que vem. São casas a fundo perdido, onde eles vão pagar apenas e exclusivamente 4 parcelas de 250, totalizando R$ 1.000. Então, esse é um incentivo do governo federal para que as famílias continuem no interior com a sua família e dando também o sustento, principalmente a Prudentópolis, que ele é um município que depende muito do interior, mas, principalmente, salientar no interior o governo federal que tem olhado com bons olhos ao agricultor. Este foi Edward Schwab para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.